A primeira regra é manter um espírito imperturbável. A segunda é olhar as coisas na face e conhecer elas do jeito que elas são. Rejeite sua sensação de dor, e a dor por si mesma desaparece. Se não for certo, não faça. Se não for verdade, não fale. Nossa vida é feita pelos nossos pensamentos. Não é a morte que o homem deveria temer, e sim temer nunca começar a viver. Não perca tempo pensando como um bom homem deveria ser. Seja um. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não uma verdade. Você tem o poder sobre sua mente. Não sobre eventos externos. Entenda isso e você vai achar forças. Isso nunca para de me impressionar. Amamos nós mesmos mais do que os outros, mas nós importamos mais com a opinião deles do que a nossa. A felicidade na sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Os humanos surgiram uns para os outros. Então, ou ensine-os, ou aprenda a suportá-los. A melhor vingança é ser diferente daquele que te prejudica. Se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não é devida à coisa em si, mas a sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Quando estiver prestes a achar o erro de alguém, pergunte a si mesmo. Que erro meu, quase que recria, aquele que estou prestes a criticar? Se você está... Se você está... Se você está... ...ac Definitely puerta... Obrigado por assistir.